Então é dessa hora que eu deixo de dentro de mim sair esse som, esse som que é real, que não é um som agradável de se ouvir, porque é um som de aflição, de desespero, é como que alguém que acabou de sofrer, alguém que possa estar debaixo de escombros, que a princípio grita de dor, mas ninguém o ouve e ele continua preso, até que ele começa a ouvir sons vindos do lado de fora, que denunciam, tem alguém perto de mim, tem alguém aqui que veio com o intuito de salvar, tem alguém aqui que pode me resgatar. Então nessa hora nasce uma força de dentro de mim para gritar por socorro, ei eu estou aqui, tem alguém aqui, tem vida aqui dentro. Quando o Senhor se inclina para nós, essa presença da própria vida na sua forma mais pura, ela começa a me dar esperança. Cara, tem alguém lá fora que pode me tirar daqui de dentro, tem alguém lá fora que pode ouvir o meu grito, tem alguém lá fora que tem condições de me ajudar a sair desse lugar. Cara, esse alguém é Jesus, então eu grito por ele, eu clamo por ele, a minha vida grita por ele. Ainda que você não tenha conseguido dar voz ao grito que tem dentro do teu coração, você precisa saber que o Espírito Santo, ele interpreta diante de Deus até os nossos gemidos inexprimíveis, até aquilo que é só um choro, até aquilo que é só uma expressão de dor. E o Senhor se inclina, e o Senhor se aproxima, e a presença dele começa a ficar cada vez mais forte ao ponto de eu sentir. Começa a nascer dentro de mim uma esperança de que sim, cara, tem solução, sim, tem jeito. Eu vou conseguir sair daqui. Ele começa então a me dar visões de um futuro. Se eu me entregar, se eu simplesmente colocar nele toda a minha confiança, toda a minha esperança. Se eu esperar por ele, o esperar não é algo passivo, mas o esperar é um ato de reconhecer um lugar seguro. Se ele me tirar daqui, eu estarei seguro. Não sei nem aonde ele vai me colocar, mas eu sei que nas mãos dele, a minha vida está protegida. Tem esperança para mim. Então ele começa a falar de um outro ambiente para o qual ele é levado numa velocidade assustadora. Ele diz, ele me tirou desse posto de destruição, desse atoleiro de lama. Então ele pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou num local seguro. Cara, pode ser que eu tenha me jogado nesse posto, que eu tenha começado a beber dessa água, numa esperança de encontrar essa segurança, de encontrar esse lugar estável do qual eu nunca mais precisasse sair. No caso do posto, isso se revelou como não sendo verdade. Mas uma vez que eu estou em cima dessa rocha, desse local seguro, e essa rocha fala de firmeza, fala de um ambiente estável, fala de um ambiente onde tudo ao seu redor pode passar, mas ela permanece, isso sim é segurança. De eu viver uma vida sustentável, digamos assim. De eu experimentar algo que eu não preciso mais correr atrás de outra coisa, é só eu aprender a caminhar aqui. E o Senhor faz isso, ele coloca os nossos pés sobre uma rocha, e ali ele firma os nossos passos. Ou seja, esse é o ambiente no qual agora eu me movo. É um ambiente de verdadeira paz, de verdadeiro descanso, e de verdadeira satisfação. O incrível é que nesse ambiente também tem um som. E esse som agora, ele não vem de mim. Ele chega até mim da parte do próprio Deus, e dali eu proclamo esse novo som. Ele diz, Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, há um novo som nesse ambiente de salvação. Toda vez que o cântico é expressado por alguém, esse cântico, ele é uma das manifestações de alegria mais poderosas. Nós cantamos porque estamos felizes. Isso também me ensina que se, por um breve momento, eu não sentir essa alegria, não significa que eu não sou alegre, mas eu não estiver sentindo essa alegria, proclamar esse som me traz a consciência desse lugar seguro onde eu estou. Como o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos, ou seja, coloquem em prática essa alegria, deem manifestações de alegria, porque quando você começar a exercitar essa alegria, você se lembra da alegria que você realmente tem, e dos motivos que você tem pra estar feliz. E isso não é simplesmente agora a respeito da consciência do lugar onde eu estou, mas é a respeito de sim, experimentar isso, de sentir essa alegria, e isso é muita satisfação. Esse novo som, ele é extremamente poderoso, porque não é você tirando próprias conclusões a respeito de salvação, ou a respeito da grande obra que Deus fez em você. É Deus te ensinando sobre ele mesmo. É Deus te mostrando passo a passo como ele fez com você. Deus ensina a você sobre ele mesmo, pra que então você proclame algo que tenha vida e verdade em si próprio. Não é a respeito de eu ficar falando sobre Deus a respeito das minhas conclusões. É a respeito de uma maneira sobrenatural que Deus faz de colocar dentro de mim o ensino sobre tudo o que eu experimentei. Então aquilo que eu proclamo agora, ele carrega vida em si. Carrega sabedoria, carrega virtude, e poder pra salvação. Porque ele termina assim. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, aquilo que eu proclamo desse lugar agora, tá chegando a outros ouvidos. Aquilo que eu proclamo dessa rocha segura, pode ser um som que esteja entrando dentro desses poços. Existem outros poços ao meu redor. Existem outras pessoas presas. Existem outras pessoas na mesma condição que eu me encontrava. Existem outras pessoas com o mesmo desespero, com a mesma aflição que eu tinha. Então agora, ainda que a luz não chegue nesse lugar, ainda que o socorro não esteja presente nesse lugar, o som da salvação pode entrar por esses poços e alcançar esses corações. E sim, quando eles começarem a ouvir esse som, esse som carrega a vida do próprio Deus. E quando eles começarem a ter a esperança de volta, existe alguém do lado de fora que pode me salvar. Essas pessoas começam a confiar, começam a esperar, começam a ter visões de futuro, começam então a clamar por socorro. Então o processo que aconteceu comigo, começa a acontecer através de mim e começa a alcançar outras pessoas. Ele nos fez filhos dEle mesmo. Então Ele nos dá os meios e as ferramentas para ir até esses poços, nos inclinar até essas pessoas. E representando Jesus na face da terra, a gente pode estender a mão e arrancar essas pessoas dali. E levá-los a esse lugar de encontro, ao lugar onde a gente o encontrou, ao lugar onde a gente agora está, nessa rocha segura. E essas pessoas começam então a experimentar a salvação também. E aí 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 E aí